E para fechar o Esporte 10 de hoje, entrevista com o judoca Jefferson Santos, Juninho Bomba. Essa entrevista que aconteceu em 2017, quando ele estava acessando aí os mundiais. Olha, parabéns aí Juninho, a gente torce muito por você. Um abraço ao pai, ao sensei Jefferson Santos aí, grande apoiador. A gente conseguiu pegar. Juninho é outro cara que viaja muito. Na época eu estava viajando bastante, mas a gente conseguiu segurar ele e ter esse privilégio de fazer essa entrevista. E você vai rever isso agora. Foi ao ar em 2017, aqui no Esporte 10. Juninho, você já teve aí quatro lutas importantíssimas que colocou você à frente do ranking para disputar o Pan-Americano e o Mundial. Conta para a gente dessas lutas, do seu desempenho. Desde o ano passado, na Seletiva Nacional, eu consegui a minha classificação para o Securto Mundial. E a partir desse ano eu comecei a viajar, comecei a competir para me pontuar no ranking nacional para me disputar o Campeonato Pan-Americano e o Campeonato Mundial. Daí aqui estão as medalhas que eu consegui conquistar no decorrer do ano. Vamos conhecer cada uma delas agora no Esporte 10. Essa daqui é a primeira medalha do European Cup de Portugal, onde eu me sagrei campeão em Coimbra. Essa daqui é do Brasileiro Regional Sul, que eu conquistei em Caxias do Sul esse ano. Essa daqui é da Taça Brasil Juniores, que foi em Blumenau. E essa daqui foi o Campeonato Paulista. Os treinamentos, não tem dúvida, é árduo. Eu estou treinando para conquistar um sonho, que é as Olimpíadas. E de passo a passo eu estou almejando meus objetivos. Esse ano eu almejo o Campeonato Pan-Americano e o Campeonato Mundial. Deu ano que vem também. E aí, no decorrer do tempo, eu vou conquistar os pontos para o ranking olímpico. E quem sabe estar nas Olimpíadas em Tóquio agora, 2020. Quando você abraçou o judô como causa sua mesmo? Eu o abracei a partir de 2012, quando eu participei do meu primeiro Campeonato Pan-Americano. Eu sentia o prazer de estar ali no topo do pódio. E eu gostei do que senti. Então, eu queria sentir isso sempre. Foi quando eu comecei a treinar mais forte e não parava mais. Começou a subir nos pódios, a vontade só aumentava. Cada dia, cada treino mais aumenta. O incentivo dos pais, para mim, é tudo. Eu, como professor, observo que muitos pais não incentivam seus filhos. Acham que tudo cai do céu. E, principalmente, dizem que o Juninho só ganha porque é o filho do sensei. Isso daí é um absurdo, mas, na verdade, é até um desestímulo para o atleta, né? Na verdade, ele ganha porque ele se dedica e escuta o sensei. Sensei e pai, né? Então, é bem legal essas vitórias que ele está conseguindo. E mostra para as crianças também a importância da dedicação. Todos eles veem a dedicação que o Juninho tem. E o apoio incondicional dos pais, né? Nosso, a gente está levando nas competições. E quando a gente pode, a gente acompanha junto, né? Isso aí é desde pequenininho, desde 4 anos de idade. E sempre fazendo com que ele faça a mais, né? Sempre forçando ele para que passe dos seus limites. Que ele consiga estar vencendo os seus limites. Mas, muitas vezes, em algumas competições, ele até pensou em desistir. Mas, na hora que ele olhava para mim, sentado como técnico lá, ele dava a volta por cima e conseguia estar vencendo as lutas, né? Mas, o incentivo dos pais é tudo. E, digo para todos os pais, se querem que o filho chegue lá, não somente no esporte, né? Mas, na vida, né? Incentive seus filhos. Vivam junto com ele o sonho dele. Eu agradeço por cada torcida, né? Por cada pessoa que entra na minha vida. e que eu acho que a pessoa entra para agregar sempre, né? Sempre para ajudar. E eu agradeço muito, porque, de uma maneira ou de outra, estão me ajudando. O mínimo que seja, eles estão me fazendo crescer. Estão me ajudando e é isso. Treine firme, que o objetivo é certo.